Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mais um vídeo aqui para o canal 24 de janeiro. Já estou na rua, vou gravar meu dia para vocês, eu espero muito que gostem. Então, deixe seu joinha, me ajuda muito, se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Sair para fazer um trabalho externo, está começando a chuviscar, está fresquinho hoje, uma delícia, gente, bom demais. Hoje também é dia de exames de rotina do papai, eu fiz os meus, está tudo ok, falta mostrar para a médica, mas como vocês sabem, eu já dou uma olhadinha antes. E o do papai também, com certeza, vai estar tudo ok. E o do papai também, com certeza. Hora do almoço, gente. Eu trabalhei tanto que eu não vi a hora passar. Agora o Felipe, que é um almocinho, hoje tem frango, peito de frango empanado, eu amo. Minha mesa, não tem onde colocar mais nada, vou mostrar para vocês. E, bora almoçar. Daqui a pouco eu vou sair para ir na médica com o papis. E é isso. Vamos lá, né? Dar um close na minha mesa. Não pode parar, não. Vamos embora. Saidinha. Estou com um chiclete tão gostoso na boca. Vou sair para levar meu pai no médico agora, mostrar exames de rotina mesmo, não tem nada, está tudo bem. E... Ah, por que que sua irmã não leva? Porque a minha irmã está de repouso. A minha irmã fez cirurgia nas vistas, catarata. Quinta-feira passada, mas já está tudo ótimo, graças a Deus. Ela está de férias ainda da escola, né? Mas aí ela fez a cirurgia nas férias, né? Para aproveitar, para depois não ter que fazer no meio do ano letivo e ter que pegar testado. Ai, que gato! Ganhamos banana, ó. Ganhei uma penca de banana, peguei metade para cima e metade para mim. Saí do trabalho. Você foi na academia? Não, nem eu. Estou aqui, tomando café, comi um pão, conversando com a minha irmã. Não vou gravar ela, porque ela está de pijama. Né? Só fala um oizinho aí. Oi, gente! Ela dando tchau. Ela está dando tchau para vocês. Costumou. Estou acostumada. Estamos aqui conversando fiado, tem uma hora, mais ou menos. Falei, se eu chegar lá em casa e ainda animar, ainda troco de roupa e vou na academia. Mas, por enquanto, não, gente. Estou muito cansada e estou começando agora. E como eu não gosto de academia, igual ela falou, vai um dia sim, um dia não, até acostumar, né? Depois vai todos os dias e assim eu vou fazer. Mas, às vezes, chegando lá em casa, eu animo e ainda vou. Só que agora, mais tarde, fica muito cheia a academia, né? Que o pessoal sai de serviço. Eu gosto de ir no horário que eu saio da loja. Mas vamos ver aí. Vamos ver. Acabei de chegar em casa, troquei de roupa e vou para a academia, ó. Prontinha e bora lá. Né? Estou cansada? Estou. Mas vamos, depois a gente descansa. Agora mesmo estava chovendo. Agora parou e abriu o sol. Eu estou com medo de ir. Eu não quero tirar essa belezura aqui da janela. Olha que delícia. Estou com medo de ir e do nada chover, sabe? Essa janela aqui não pode entrar água aqui dentro, não, por causa do meu chão. Mas vamos lá, né? Vou arriscar, vou deixar ele aqui. Está tão de boa. Minha amozinho. Gostoso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o tempo. Começando a chover. Acabei na hora certinha, que eu deixei a janela aberta, né? O tempo está desse jeito. Mesma hora que abre, faz um sol, já fecha e começa a chover. Temos uma cama... Temos uma cama... Nossa, que feguiça, branco. Temos uma cama bagunçada? Temos. Temos sim uma caminha bagunçada. Eu e o meu óculos torto, eu e o meu óculos torto... Eu e o meu óculos torto... Passa a mão na barriga... Passa a mão na barriga... Tava comendo agora... E eles têm a boquinha mais larga... Olha lá, ó... Não encosta o bigode, tá vendo? Bom demais. Eles gostaram. A vida estava comendo no rosa... Aí o Chico chegou, tomou o lugar dela... Agora ela foi para o de lá. Né, vida? Se tiver link disponível, eu deixo para vocês no box de descrições logo abaixo... Onde eu deixo todos os links. Tchau, tchau. Banho tomado. Lavei o cabelinho que estava precisando. E mexer com casa hoje... Tão cansada, gente. Hoje o dia foi tão corrido. É o que eu falo para vocês. Fim de mês, para mim, é o ó do barabodó. Mas foi tudo certo, graças a Deus. Foi produtivo. Agora o negócio é descansar, não é mesmo? Vou secar o cabelo... Porque já está tarde... Então eu vou dormir com ele molhado, né? Então amanhece daquele jeito. Eu passo um defrizante... Ele é protetor térmico também. Esse aqui, ó... Da Charmin. É bem baratinho. E eu gosto bastante dele. Então sempre antes de secar... Eu coloco um pouquinho assim, ó... Na mão da baveta. E passo. Cabelinho seco. E agora eu estou usando esse produtinho aqui. Opa! Ele é da marca Beauty Color Elixir. Ele é um termoprotetor e reparador de pontas, gente. Muito bom. Estou amando usar isso aqui. Você põe um pumpzinho só assim, ó... E aí... Tira o óculos, põe óculos, tira óculos... E passa. Cabelo. Cheirinho bom, menina! Comprei na drogadeira arrujo. Que mesmo. Fica bonitinho o cabelo, ó... Cheirinho mais bom. Ótimo. E olha só. A hora que eu fui para a academia, estava de sol. Deixei a janela aberta, né? Que o Kiko estava deitadinho lá. Aí fiz uma hora de exercícios. Voltei e a chuva caindo. Corri para fechar a janela. Passou um pouquinho e a chuva parou. Aí agora eu fui tomar banho. Terminei de tomar o banho e secar meu cabelo. A chuva caindo de novo. Que delícia dormir com essa chuvinha. Bom demais dar conta. E gente, obrigada por me acompanhar esse vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo. Deus abençoe todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau.